Tomara que chova, três dias sem parar Chorei a noite inteira, chorei como ninguém chorou Porque não sou mais porta-pandeira, o meu lugar foi a ajuda que ocultou Pra quem eu preciso mais viver, porta-pandeira era tudo que eu queria ser Pra quem me perdeste a canta de sutilamente A cada vez Minisa 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 Minisa